Tudo prontinho para a próxima aula, olha aqui. Ô, Dinaldo, até que enfim você aprendeu a lavar copos. Ah, olha aqui, dá uma beleza, não tá? Quanto tempo falta para a próxima aula? Ah, não faltam nem cinco minutos. Essas meninas devem estar estourando por aí. Olha aí, tá vendo? Tá vendo, Dinaldo? Olha, por favor, hein? Apressa isso aí, é um momento, ó. Agiliza isso aí, Dinaldo. Tá tudo em cima. Alô, tudo bem? Tudo bem? Tão boas? Oba? Tá boa? Tudo bem? Mas, mãe, pera um minutinho. Ela mandou um provite, mais nada? Mais nada, filha. A gente sinceramente não sabe o que fazer. Olha, eu tô achando essa história um pouco esquisita demais. Eu tô até com vontade de ir com vocês. Ai, que bom, filha chote. A gente não tava querendo pedir pra não te incomodar. Você podia ter combinado alguma coisa com a Tancinha pra essa noite? Não, pra essa noite eu não marquei nada. Eu tô até pensando em convidar o Tadeu, que tal? É, 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 é bom. Você que sabe. Ótimo. Eu passo aqui pelas oito, tá bom pra você? Ótimo, muito bom. Olha lá. Vai começar a obra da... Puxa, mãe, meus parabéns, hein? Olha, tá uma gracinha. Graças a Deus e graças a você. Se não fosse você ter entrado de sócio, a gente continuava morando no seu apartamento até hoje, filho. O que seria um grande prazer pra mim. Tchau. 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 Se troca o graça, senhora. Venga sempre, hein? Constância. Ei, mãe. Mostra pra dona Maria Celia a fruta dela com o marido dela dois. Já me mostrei, mãe. Ela já me tá levando uma caixa. Leve dois, dona Maria Celia. Não se vai arrepender. É, é, isso. Me dá muito bom mesmo, viu? Pode levar, pode agarrar e cobre comigo. Toma, mãe, ele cobra. Mãe, que amor de Deus, mãe. Não me vai falar com a perna na agência. Mãe, já me passei vergonha lá. Me dá todo mundo já vendo que eu não me sou mais a mesma. Que lá me caí estrangulada, mãe. Constância, deixa que eu sei o que faço. Lleva o truco, anda. Oh, anda. Oi, mãe. Mostra as amigas pra dona Nina. Olha, olha que amigas maravilhosas. Foi ótimo você ter vindo comigo, Camilinha. Eu não tenho a menor ideia do que a gente vai encontrar aí dentro. Um coquetel, titio. Aposto que isso aqui é uma brincadeira da bebê com todos os amigos dela. Bebê. Meu Deus, há quanto tempo eu não me refiro a Rebeca como... Bebê. Você pode circular à vontade, hein, Cascavel. Mas, pelo amor de Deus, não gruda na gente. Hum, era só o que faltava. Eu quis vir pra me divertir, não pra me aborrecer. Eu não queria parar, vocês vão começar a brincar agora. Vai, vai, vai. Nessa festinha aqui, parece uma situação de inferno. É uma companhia. É uma companhia. É uma companhia. É uma companhia. É ela mesma. Eu falei que esse mistério todo era tudo uma brincadeira da Rebeca. Bebê, né? Aquela ali de costas, não é a Rebeca? Eu acho que é ela. É... É ela. É a reina. O quê? O que será que deu, né, a reina? Sei lá. Que prazer em vê-lo, Aparício Varela. Foi ótimo você ter aceitado o meu convite. Como está?